Vou gravar. Então, olá João, boa tarde, viva. Boa tarde. Muito obrigado por teres respondido a este convite. E é um convite ligado a uma temática que é pensar a astrologia. E em cada fim de semana vamos escolhendo um tema, convidando um astrólogo para falar sobre alguns temas interessantes para todos nós. Desta vez vamos falar aqui de economia e espiritualidade, que é uma área cara a ti. Para já queria dizer que falar um pouco da tua obra também. O João nasceu aqui em agosto de 1975, é licenciado em economia, autor, professor e investigador. E tem uma vasta obra já publicada, a primeira acho que foi o Oceano Ascendente, ciclos astrológicos de Portugal, que foi em 2004, acho. Exato. Depois fundaste aqui a CEIA, que é o Centro de Estudos Integrados de Arquétipos, em 2007. Em 2013 publicaste a carta, em 2017 o Zodíaco de Portugal. Em 2020 o Panteão Astrologia Prática. E penso que a hora de pessoa é 2022 ou 23? É 2021. 2021 já? Ah, pensei que era, ainda fosse mais recente. Sei que estás ligado a uma área que é a Astrologia Empresarial e Financeira e também que já estudaste os ciclos financeiros, não é? Por isso podemos começar talvez até o que é... Olha, vou começar por uma questão engraçada, porque tu tens aqui o teu... Há aqui um livro teu em que tu falas que tens uma versão em NFT. Pode explicar-nos o que é que é isto? E se isto tem alguma coisa a ver com tokens, que são símbolos digitais? Ok. Podemos começar por aí. Luís, grato pelo teu convite. Sabes que eu te respeito muito. Essas das pessoas que estão há mais tempo na Astrologia em Portugal. E também tens um trabalho muito diversificado e profundo nesta área. Portanto, quero-te agradecer esta generosidade, esta partilha, desta entrevista. Sim. Talvez isso faça sentido, embora seja começar pelo fim. Começar pelos NFTs, mas podemos começar pelo fim. Às vezes é bom começar por aí. Eu não sabia o que era e, na verdade, ainda nem sei bem explicar. Porque os NFTs é algo que é muito difícil de explicar. A quem esteja fora do meio digital. Do meio digital. Ou mesmo quem está dentro. Eu vou explicar, mas uma das definições dos NFTs é que quando se explica, não é fácil explicar. Porque é um conceito que quebra aqui com muitos preconceitos do que é que nós sentimos que são os bens e a posse e a propriedade. E isso ainda é estranho para as pessoas. Sim. Ainda é estranho para as pessoas. E que me desafiou. Eu fiz uns rabiscos dos poemas da mensagem, porque a hora de pessoa era sobre a mensagem. E ele disse, é pá, tu devias pôr estes rabiscos, estes desenhos no livro, para, pronto, para ilustrar os poemas, para ficar até mais harmonioso ou até mais leve. E eu não sei desenhar, sei desenhar à minha maneira, mas fui fazendo os desenhos e às tantas fiz uns 44 desenhos, uns 44 poemas. Aprimorei um bocado. E disse, não é que ele tem razão, porque isto aqui no meio do texto fica assim mais leve, porque o texto tem alguma densidade. Portanto, tem lógica. Ao fazer isto, aparece-me outro amigo meu, chamado Daniel Sanoguera, que está muito dentro de tudo o que é a modernidade tecnológica, da tecnologia das criptomoedas e dos non-fungible tokens. E ele é que me disse, tu devias fazer, na altura estávamos no pico do interesse, da explosão de interesse dessa área. Sim. Estava a ver um grande boom, tanto de criptomoedas como de NFTs, e ele disse, epá, tu devias era fazer disso, uma coleção que ficasse gravada no mundo digital, ou seja, na blockchain, para sempre. Porque, futuramente, se tu tornares uma pessoa mais, digamos assim, do conhecimento público, isso é algo que vai valer dinheiro às pessoas que tiverem esses NFTs, esses non-fungible tokens. Então, em português é ativo, não fungível, é uma coisa que é única, e que... Eu vou dar um exemplo que é um bocado mais simples das pessoas perceberem, que é... Imagina que tu tens um quadro, portanto, o quadro que tu tens aí atrás, imagina que é uma relíquia, pronto. Imagina que foste tu que fizeste. O Luís Resina desenhou aquele quadro com aquela cabala ali atrás, pronto. Imagina, tu desenhaste isto e colocas registras na blockchain, ou seja, há plataformas, há sites, no meu caso foi na OpenSea, onde eu introduzo a minha identidade, tenho lá os meus passwords secretos e tudo, crio um perfil meu, ou vários, e digo, esta obra é minha, está aqui digitalizada, e eu vendo esta obra por X, pronto. Então pode haver um comprador que diz, olha, o Luís Resina, eu simpatizo com o Luís Resina, é uma pessoa que é conhecida, tem uma obra artística muito boa, e eu quero comprar-lhe este NFT. O NFT não é o quadro físico, há quem envia o quadro físico, mas é apenas a moldura digital, que não impede que outros utilizem na mesma, só que a pessoa fica registrada. O que a blockchain tem de interessante é que fica lá registrado para sempre, quando é que foi feita a transação, por que valor e entre quem. Ou seja, é um arquivo, é um registro acássico, digamos assim, digital. Isto é, no futuro, imagina que o Luís Resina, pronto, já és uma sumidade, mas tornavaste-te ainda mais sumidade. Eu dizia assim, eu no meu portfólio de NFTs, tenho aquela cabala que o Luís Resina desenhou. E as pessoas diziam, não pode ser, tu tens no teu portfólio digital aquela cabala que o Luís Resina desenhou, tenho. Então, olha, eu ofereço-te mil euros por isso. Pronto, mil euros, mil euros é muito barato. Se me deres cinco mil, eu se calhar aceito e transfiro-te. Então, imagina que a pessoa dava cinco mil, transferia, em criptomoeda, porque naquela plataforma tem que se pagar em criptomoeda, eu enviava para a pessoa e ficava novamente registrado no arquivo, que houve uma primeira transação no dia tal, por valor tal, feito entre ti e mim, e uma segunda transação registrada, tipo um ou dois anos depois, feito com aquela outra pessoa, por aquele valor. Exato. E tu recebes royalties. Ou seja, apesar de tu já não teres aquilo, hipoteticamente, tu recebes royalties de eu ter vendido a alguém. Exato. Pronto, e essa pessoa se vender, tu recebes royalties na mesma. Agora, o que é que acontece? É que isto não serve para nada, a não ser estar no registro digital. Ou seja, eu não posso propriamente ter isto fisicamente. A não ser que tu me envies uma cópia física. Portanto, isto é que é o conceito estranho para as pessoas. É que é só por uma questão um bocado de arte, ou seja, dizer eu tenho isto, e de ego e de estatuto. Porque eu posso dizer às pessoas, olha, eu tenho uma coisa do João Medeiros, eu tenho uma coisa do Ilis Resina, que foi feita no ano de 2020, numa altura em que ainda ninguém fazia isto. Portanto, a ideia é que daqui a 10, 15 anos, há muitas coisas com ser registadas em NFTs. Por exemplo, alguém quer ir a um workshop teu, o bilhete do teu workshop é com NFT. Ou seja, fica registado, é tipo uma espécie de recordação que fica registado para sempre, e depois essa pessoa pode vender esse bilhete. Imagina, era um concerto dos YouTube. Imagina que o YouTube vem agora à Lisboa. É uma sala fechada, 100 pessoas. Cada bilhete é um NFT. Então, tu podes dizer, eu fui ao concerto, tenho este bilhete no formato digital. E as pessoas dizem, é pá, mas eu também quero, porque eu adoro o YouTube. Ainda por cima, é o bilhete daquele concerto. Então, tornam-se colecionáveis digitalmente. Aqui a cena estranha é que não é um colecionável físico, percebes? É um colecionável virtual. E que serve como estatuto. Então, imagina que eu daqui a 10, 15 anos me torno tipo um guru, XPTO, que toda a gente diz, uau, João Mudeus e fazem uma vénia. Então, tudo o que eu tiver feito, e que tiver todas as coleções que eu tenha feito na blockchain, que entretanto os meus fãs compraram, se eu me tornar famoso daqui a 10, 15 anos, eles podem vender aquilo por uma lúrdia, imagina, e eu recebo royalties também. Portanto, é uma questão também de marketing. Agora, o que é que, para as pessoas terem uma noção, se elas forem ver, por exemplo, coleções como CryptoPunks, ou Bored Apes, que são coisas que são macacos aborrecidos, ou desenhos, é pá, muito básicos, vão ver que os valores a que chegam são completamente astronómicos. Tu tens valores tipo de macaco, desenhado mal e porcamente, desculpa-me o termo, a valer, a ser transacionado por 300 mil dólares. 300 mil dólares. Tu vês um CryptoPunk, que é assim uma coisa pixelizada, de um boneco básico, e aquilo é transacionado por 500 mil dólares. O quadro mais caro de todos os tempos, que foi 69 milhões, num tipo que colecionou, fez vários, fez um quadro com várias coisas digitais, pronto, é o Beeple, um artista, e vendeu aquilo por 69 milhões de dólares. É uma coisa que as pessoas não podem pôr na parede, é só por estatuto do artista. Portanto, é um conceito estranho, não há brava, mas tal como as pessoas têm no Instagram, mas deixa-me ver as fotografias, onde é que esta pessoa viajou, vai ver o Instagram. Daqui a uns tempos, aparece no portfólio, quais é que são os NFTs que a pessoa tem. Se a pessoa tiver uns que a valorizem, eu estou a dizer, bem, que grande estatuto que aquela pessoa tem, porque tem estes NFTs que, portanto, é uma questão de estatuto social, são colecionáveis virtuais, que hoje em dia ainda não têm grande expressão, mas eu acredito, daqui a 20 anos, já de quase tudo, uma escritura de uma casa, um milhão de um concerto, se possa ter registrado na blockchain, porque é um arquivo que os computadores, os mineradores, registam para sempre. Não sei se me fiz entender. Sim, é uma cópia com valor. Uma coisa é comprar os óculos do John Lennon, não é? Que a pessoa dá não sei quando também por isso. Outra coisa é saber que tem ali uma coisa certificada que equivale de algum modo, é como se fosse uma cópia assinada, não é? Alguma coisa que digitalmente tem valor. Dá mais validade, porque imagina, repara, eu compro um quadro do Picasso e tal, a não ser que eu mostre às pessoas, dizem, olha, eu comprei um quadro do Picasso, se eu tenho aqui a minha casa. E depois, se calhar, os assaltantes vão querer ir à minha casa. Mas é mais público, ou seja, é uma coleção que fica mais pública e mais facilmente validada. Então, como colecionável, é uma coisa interessante. E para os artistas é interessante, porque tem outra forma de ter rendimento. Não me estou a classificar como artista, mas os artistas que só vivem, por exemplo, da pintura, de artes gráficas, é uma forma interessante de terem rendimento. Exato. Isto, começámos pelo fim, mas é uma boa pergunta. É uma questão dos valores que é muito complexo. Se nós vermos, por exemplo, a Era de Peixe, a Era de Aquário, já são valores da Era de Aquário, não é? Mas na Era de Peixe comprava-se indulgências, coisas do género, e dava-se fortunas por isso também. Quer dizer, são coisas muito abstratas em que se criam modismos, modas, em que alguma coisa vál, é uma questão também social. E nesse caso temos que fazer a ligação com Júpiter. E Júpiter são valores sociais, enquanto a Vênus de cada um valoriza, se calhar para mim não tem importância, o que tem mais importância é isto, é a minha Vênus. Mas há valores sociais que começam a ser inflacionados, não é? Será que isto começou com os templários quando começaram a criar as letras de crédito? Quando iam para... Talvez, eventualmente, eventualmente. Porque uma letra de crédito valia imenso e as pessoas não precisavam de levar dinheiro nas viagens, não é? Quando tenho a começar... Nota que estamos a entrar no mundo louco, mas começas no fim, talvez começas bem, porque de facto toda a economia, já que o tema é economia, se me permite, já agora a dica, toda a economia está a passar do concreto, da terra, para o ar, para o virtual, para o digital. Ou seja, nós assistimos a cada vez mais à digitalização e virtualização de tudo. Agora com os óculos de realidade virtual e com o metaverso e tudo, mas mesmo sem isso, já agora, nós estamos a fazer isto virtualmente. Nós, a partir da pandemia, houve um, digamos que uma expansão de tudo o que é economia digital e virtual. E, portanto, esta acho que é a tendência, como se sabe, devido às conjunções de Júpiter e Saturno em ar, para os próximos 200 anos, que, como estamos agora com este aquário, ainda se tornou mais visível. Sim, este boom aconteceu com o Júpiter em aquário, precisamente. Vem da terra para o ar, exatamente. Vem tudo da terra para o ar. Portanto, há haver uma virtualização de toda a economia. Ou seja, a economia deixa de ser tanto fábricas, coisas, carros, mas, a partir do momento em que um ativo digital, que não se pode pôr em lado nenhum, que é um JPEG, é comprado por 69 milhões de euros, tudo é possível. Pois é, isso é loucura. É uma loucura. É um modismo social, sem dúvida. Tem a ver com estas correntes de modas, expectativas sociais, e o facto de estarmos a viver numa economia virtual cada vez mais. Então, os tokens são as moedas digitais, não é? Uma espécie de fichas, de jogo, não é? Não é exatamente difícil. Os tokens é ativo, não fungível. É um ativo. É um ativo. Portanto, é um bem. É um bem que não se pode replicar, porque é daquele autor, ou seja, está registado como vem daquele autor. E isto é o que a blockchain tem de interessante, é que registra, ok, podem tentar fazer cópias, mas não há como verificar, ou melhor, na nova cópia não é possível que tenha vindo a conta daquele autor, percebes? E isso fica gravado na rede blockchain, ou seja, é o registro que fica ali minerado, fica minerado, ou seja, fica lá estampado e gravado para sempre. Portanto, não dá para violar aquele código de que veio daquele autor. Então, até podem inventar uma coisa, mas não podem inventar que veio da minha conta, a não ser que façam hacking à minha conta. Ok. E às vezes é possível. Olha, já tive um cliente que comprou um dos meus NFTs e que foi hackeado e pediu-me se eu lhe podia fazer outro. Eu disse, epá, não te posso fazer outro, a conta dele foi hackeada. Portanto, ele já não tinha acesso àquele token. Então, eu disse, epá, podes fazer outro? não posso fazer porque o princípio disto é não haver, fiz os 44, não posso fazer agora uma segunda réplica do 44, por exemplo, porque perdi a lógica de que são únicos. Sim, sim. Então, é um bocado estranho, mas é assim. Ou seja, estamos a viver uma virtualização da economia. Mas, desculpa, interrompi-te. Perguntas? Não, ia-te perguntar se isso já vem, se o encadeamento já vem, por exemplo, eu penso que no princípio do século XX começou-se ali também a trabalhar muito com as ações, não é? Ações, depois, mais, hoje, mais perto dos nossos tempos, derivados das ações, derivados dos derivados, não é? Cada vez há mais coisas, ou seja, há especulação cada vez maior, em que o dinheiro já deixou de ter aquela relação entre o dólar e o ouro, por isso, a especulação é sempre cada vez maior, entramos também no mundo das raridades, os objetos tornam-se famosos, e obedece-se às tais réplicas que precisam de dar continuidade a este projeto. Isto é uma tendência que tem vindo, realmente, a ser cada vez maior, e leva-nos também a pensar o que é que uma sociedade, o que é que as pessoas, o que é que os indivíduos pensam destas questões do valor, afinal, o que é que é o valor, não é? Porque isto depende muito da sociedade em que estamos inseridos e envolvidos, o que hoje vale, aqui a 200 anos, pode já não valer e por aí fora, não é? Que em astrologia estudamos isto na relação de casa 2, casa 8, não é? Exato. Pois, pois isto leva aqui a questões muito pertinentes hoje em dia, que também que é a questão do consumo e nesse aspecto tudo o que seja mais digital podemos dizer que acaba por ser mais ecológico e sustentável, porque o planeta sofre imenso já com tudo o que é físico, material, sei lá, com estes problemas todos ecológicos, não é? Não só do plástico, mas de muitas outras coisas e por isso temos que ser cada vez mais ecológicos e sustentáveis. Acho que isso, achas que o digital pode melhorar essa relação? teoricamente acho que sim. Teoricamente acho que sim, repara, por exemplo, quando se fazem videoconferências, quantas pessoas não deixam de ter que fazer viagens de avião para poder fazer essas videoconferências, só como um pequeno exemplo. Eu acho que no limite facilita, facilita bastante, mas eu não tenho também noção dos custos às vezes inerentes à criação de uma certa tecnologia. Então, eu acho que a médio e longo prazo sim, eu acho que é possível venhamos a ter energia limpa e gratuita, acho que sempre existiu essa possibilidade. Era o sonho do Tesla, não era? Era o sonho do Tesla, era esse já. Não sei se é o sonho dele, mas eu acho que é perfeitamente possível, só que obviamente como tu sabes há interesses que não favorecem que isso possa se manifestar. Exato, exato. Mas com Plutão em Aquário até 2044, sendo Plutão como tu sabes um planeta quando transita nos signos cria sempre aqui uma... Trasperações profundas, né? Trasperações profundas e cria sempre desafiadores, challengers do sistema económico desse mesmo setor. Por exemplo, quando Plutão entrou em Sagittário houve um challenge, um desafio maior, sobretudo para os transportes e para o turismo, ou seja, que foram os voos low cost. Os voos low cost e a internet também entraram a todo o vapor quando Plutão entrou em Sagittário, ou seja, acabaram por transformar tudo o que era o internacional e as viagens. Tornou-se muito mais acessível. As fronteiras tornaram-se muito mais próximas, os países tornaram-se muito mais próximos quando Plutão entrou em Sagittário. Ou seja, a aldeia global tornou-se mais global, mais intensamente global com Plutão em Sagittário. Com Plutão em Campricórnio, um dos challengers, ou seja, um dos desafiadores, foi precisamente, e já que estamos a falar daquilo há pouco, a Bitcoin, ou seja, que veio desafiar o sistema económico tradicional. e a rede DeFi, ou seja, Decentralized Finance, as finanças descentralizadas, vieram desafiar o status quo das instituições financeiras e das grandes corporações. E agora, ao entrar em aquário, uma vez também tem a ver com a energia elétrica, entre mil outras coisas, é possível que haja aqui um challenger das economias aquarianas, ou seja, neste caso, os setores aquarianos. E um dos setores aquarianos, como tu sabes, é o setor da eletricidade. E, portanto, da eletricidade é da energia, mas sobretudo da eletricidade. Então pode haver aqui um desafiador de baixo custo, de muito baixo custo e muito mais sustentável para a energia elétrica. Portanto, então, eu acho que isso vai estar ao nosso alcance, vai estar ao nosso alcance, nem que seja, se calhar, pela via mais, alguns consideram mais perigosa, nem que seja pela via nuclear ou da fissão nuclear, mas existem outros caminhos para lá chegar. Eu acho que isso está em cima do prato, mas, já que falamos sobre isso, Luís, há uma coisa talvez mais importante a dizer, que é, nestas transições sociais que estamos a viver, eu acho que há aqui um movimento que combina não só com termos a viver no ciclo de 20 anos de Júpiter e Saturno em Aquário, como do Plutão em Aquário e é os movimentos de descentralização, ou seja, e movimentos mais força do indivíduo e menos força da cooperação. Vou explicar melhor. Eu acho que um dos grandes combates dos últimos dois anos, dos últimos anos, mas, e que irão ocorrer nos próximos anos e que está a correr especificamente neste ano e que tem muito a ver com o Plutão a sair de Capricórnio a entrar em Aquário, mas não só, toda a energia de Aquário, que como sabes também tem a ver com a questão democrática, como sabes já desde a Revolução Francesa Industrial e Americana que Plutão não entrava em Aquário, sabes isso melhor do que eu, e portanto, o que é que eu acho que se está a passar? Uma luta entre as forças de globalização e centralização de poder, neste caso em grandes organizações internacionais, por sua vez ligadas a grandes empresas e que basicamente controlam quase todos os aparelhos mediáticos e quase todos os aparelhos de Estado mediante corrupção, portanto, portanto, essas são as forças de centralização de poder versus as forças de descentralização de poder. Então, o que é que é descentralização? O que é que é esse movimento? Tu vês, por exemplo, na informação, ou seja, nos meios mediáticos, a descentralização, por exemplo, é esta quebra de crédito, ou seja, descredibilização enorme dos meios de comunicação clássicos, jornais, televisões, rádios, com o que aconteceu na pandemia, ou seja, as pessoas perceberam que havia uma orquestração de narrativas e de linguagens e, portanto, obteciam scripts já montados de por cima. Então, o que tu viste foi muitas fontes de descentralização da informação, ou seja, indivíduos independentes a criarem eles próprios quase jornais e televisões autênticas, através do YouTube, através do Facebook, através de podcasts, um exemplo é o Joe Rogan, outro exemplo agora que saiu da Fox News é o Tucker Carlson, ou seja, cada vez mais as pessoas começam a acreditar mais nos que têm um espaço individual porque conhecem a pessoa, ou seja, nas formigas, digamos assim, do que nas grandes empresas mediáticas que, por sua vez, já têm um grande aparato de controle. Então, esta é a primeira descentralização. É a descentralização a nível da informação. Isto, por exemplo, o Elon Musk chama isto o jornalismo, como é que é? Jornalismo dos cidadãos ou qualquer coisa assim parecida. Não sei agora o nome certo, mas são os próprios cidadãos a criar canais independentes de comunicação. Isso vai aumentar a cura em gêmeos. Vai aumentar a cura em gêmeos porque é mais fácil, repara, como é que, Luís, tu sabes melhor do que eu, como é que há 30 anos nós conseguiríamos estar a fazer isto? Era impossível. Ou seja, termos uma janela digital onde as pessoas podem ir ver. Tinhas que ir à televisão para ter alguma coisa para transmitir a tua imagem. Não era uma coisa nada fácil. ou seja, a internet vai revolucionar a economia também nisto e politicamente essa descentralização está a acontecer. Ou seja, as pessoas estão a confiar às vezes mais nos indivíduos que têm já um trabalho como independentes em termos de investigação do que propriamente nas grandes cadeias porque já perceberam que as grandes cadeias estão todas ligadas nas mesmas diretrizes que interessam às empresas que são donas dessas cadeias. Isto ao nível da informação. Há um nível financeiro está a acontecer algo parecido que é nestas questões das criptomoedas e dos decentralized finance são mundos paralelos complementares à finança tradicional. Ou seja, às finanças tradicionais à banca tradicional à banca de investimentos tradicional às moedas fiat ou seja, às moedas dos estados. Portanto, está a haver uma alternativa às moedas dos estados descentralizada e a bitcoin é um bom exemplo porque não há ninguém propriamente que a controla aquilo tem regras específicas e não é de repente alguém se lembra de aumentar o volume de moedas para a economia portanto, há regras específicas e fica registado e é um bocado mais inviolável. Então, este é o segundo movimento é o nível das finanças também há descentralização versus o poder de descentralização. Por exemplo, agora está a haver um grande choque a esse nível e depois a nível da descentralização da educação da educação ou seja, as pessoas já estão-se a perceber em muitos países não tanto se calhar em Portugal mas em muitos outros países em Portugal já houve algum celema sobre isso de haver uma doutrinação das crianças na escola que não é suposto haver inclusive é sobre a própria sexualidade inclusive é sobre pronto, aconteceu por exemplo nos Estados Unidos haver manuais escolares com pedofilia por exemplo como normalização ou seja, está a haver em alguns países avançados doutrinação nas escolas também numa determinada ideologia mais conveniente uma certa linha de pensamento então as pessoas estão a tirar os filhos das escolas para pôr em escolas mais abertas mais independentes mais livres mais alternativas porque também no sistema educativo quer as faculdades clássicas quer as escolas clássicas e o sistema de ensino clássico estatal já não está a cumprir e está também a ser engolido por um sistema de corrupção grande portanto o nível de descentralização acontece pelo menos nestes três níveis ao nível da informação mediática ao nível financeiro e ao nível educativo portanto e é possível que aconteça a mais níveis eu associo muito isto a este este nível este número de planetas em aquário muito pronto e que acontece de forma muito clara mas isto a nível mais político mundial social como tu sabes uma vez que a realidade virtual e a energia de aquário e de ar vai ser dominante não é difícil perceber mesmo para quem não perceba nada da astrologia que coisas como inteligência artificial transportes espaciais transportes elétricos mundo virtual mundo digital internet transportes aéreos elétricos mais metaverse ou seja tudo o que é realidade 3D pronto todos esses universos em termos de economia vão ter tendência a expandir nos próximos 20, 30, 40 anos mas especificamente até 2040 que é quando termina esta transição de Júpiter Saturno aquário seja 2021 a 2040 como sabes portanto acho que vai haver uma aceleração de tudo o que é inteligência artificial realidade digital transportes elétricos etc aquelas coisas dos implantes cerebrais e também de realidade virtual acho que isso nem é preciso astrologia para perceber mas também já agora para terminar a questão da descentralização eu acho que a descentralização também passa por as pessoas saírem das cidades e ou seja a descentralização também é ao nível do estilo de vida ou seja do estilo de vida com a internet e aconteceu com a pandemia das pessoas não precisarem estar a viver em conglomerados cosmopolitas não é? grandes cidades mas cada vez estão a sair mais das cidades e a querer viver noutros países porque pela internet conseguem estar a trabalhar à distância não é preciso viver numa grande cidade para que tu trabalhares numa grande empresa e daí que há movimentos migratórios e em Portugal isso tem sido muito notório não é? tanta gente tem vindo trabalhar para cá e viver cá tens inclusive grandes pessoas com canais independentes de informação por acaso agora não me lembro do nome de um deles que está a viver em Portugal tens muita gente a querer viver noutros países Bali Espanha etc porque tem melhor clima e não precisas portanto a descentralização também é a nível dos centros de poder cidades acredito eu que também é o movimento sim há uma tendência para a mistura para a fusão e olha por falar nisso daquilo que estavas a referir há pouco em relação aos mídias eu achei bastante curioso o que aconteceu a esta lua nova em que o sol e a lua em corretura a neptune trouxeram dois eventos em sincronia um que foi a implosão do Titã que foi altamente noticiado porque vamos fazer comparativamente tínhamos cinco milionários lá dentro e em simultâneo houve um barco com imensos imigrantes ou refugiados onde morreram centenas de pessoas que não tiveram praticamente com essa relevância exato inacreditável comparativamente isto é é um sinal também dos nossos tempos em que a materialidade ainda está muito desequilibrada em relação à escritualidade e já hoje e hoje lembrei-me já que a lua tem virgem oposta à neptune peixe era mesmo um tema interessante falámos da parte matéria e espírito que é o vejo peixe e da sensibilidade que é necessária por isso eu acho que as pessoas sensíveis querem sair realmente da cidade querem voltar à natureza ligando a parte tecnológica de aquário sim mas levar para um ambiente muito mais ecológico e mais natural e as pessoas que vivem para o consumo e para a competição essas estão mais centradas diremos nas grandes cidades porque é o campo de batalha parece-me que pelo menos ainda é da própria da nossa civilização hoje em dia por isso é necessário repensar valores transformar ver para onde é que queremos ir porque a relação quer que os valores pessoais quer que os valores sociais e coletivos esta transformação é necessária para criarmos o futuro porque é a passagem de hoje 2.8 para hoje 3.9 não é? Exatamente faz todo o sentido pois na casa 9 temos que pensar o futuro isso é muito importante e estamos a falar sobre estas coisas que têm pronto que têm bastante significado e e esta relação agora eu lembro-me sempre também de um livro que eu li na década de 90 que era a profecia celestina em que eu já falava da era de aquário não é? do que é que seria o que é que seriam os valores do futuro não é? e os valores do futuro ele falava que realmente tinha a ver com filosofia com intuição com plereza de pensar por isso o pensar tudo que tem ligado à mente como referias em termos de aquário iria sobrepor-se à questão mais material e essa seria uma mudança coletiva que nós penso eu que iremos assistir na era de aquário só que uma era tem 2.160 anos não é? e as coisas ainda estamos na fase de arranque não sei se também pensas assim nesta questão penso penso eu na verdade penso que nós estamos há um ciclo que é pouco compreendido em termos mundiais eu não vou adiantar falar muito sobre isso porque se calhar desvia um bocado aqui do tema mas que é o ciclo das conjunções de júpiter e saturno ao longo dos séculos e e pouca gente sabe que eles começam a fazer conjunções imagina em carneiro imagina há 15 mil anos atrás depois em touro depois em gémeos depois em cananguejos depois em carneiro e repete isto para aí umas 7 vezes ou seja repete mais ou menos umas 7 vezes durante 800 anos ou seja quase 5 mil a 6 mil anos a fazer conjunção nos primeiros signos do zodíaco e depois vai começando a transitar para os signos seguintes e mudou finalmente para sagitário pela primeira vez em 1600 ou seja nós estamos na terceira parte do grande ciclo que é de mais ou menos 21, 22 mil anos das conjunções de júpiter e saturno no zodíaco todo que foi uma quebra enorme no ano de 1600 ou seja com esses 200 anos como sabes com os ideais liberais e o nascimento dos Estados Unidos os Estados Unidos vieram dar abertura a esse ciclo pela primeira vez de fogo regido por um planeta benéfico é o planeta da liberdade e da expansão então é normal que a globalização maior tenha acontecido apenas quando pela primeira vez em 8 mil anos ou em já não sei quantos são 9 mil anos ou até mais júpiter e saturno pela primeira vez fazem conjunção em sagitário portanto agora estamos a terminar as conjunções em balança porque ainda estamos a viver o último ciclo ou seja esta na verdade este ciclo que nós estamos a viver agora de trigonálise ou seja da mudança para ar tecnicamente não começou em aquário 2021 tecnicamente começou em 1981 e é um ciclo balança e não aquário ou seja estes 200 anos são na verdade dominados por Vênus e não por Saturno graças a Deus graças a Deus mas são dominados por Vênus infelizmente este ciclo é Saturno portanto é pancada 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 mas o ciclo global de 200 anos que vai desde 1980 a 2180 mais ou menos na verdade começou em balança porque ainda falta acabar algumas conjunções em escorpião e para depois então entrarmos na fase final os últimos quatro signos do zodíaco e portanto nós estaremos não sei se eu fui claro mas estaremos para aí a 65% ou 70% de um caminho de evolução de consciência da humanidade num ciclo que é mais ou menos qualquer coisa como 21 a 24 mil anos agora não tenho a certeza não é o ciclo da perceção que eu estou a falar é outro ciclo é o ciclo da Júpiter e Saturno e este ciclo as pessoas desconhecem ou seja não têm bem noção claro que isto depois combina com as estrelas reais a mudarem de setor Régulos mudou para Virgem há uma mudança colossal mudou em 2012 e tem a ver com esta questão todas as lideranças através das tecnologias portanto há aqui muita coisa que nós poderíamos falar agora mas só para dizer que esta trigonálise ou seja este ciclo de ar de 200 anos tecnicamente é balança não é aquário o que nos dá uma certa esperança de que as coisas não sejam tão loucas como estão neste momento em que estamos nos 20 anos aquarianos dentro de um ciclo de 200 em que haverá outros episódios aquarianos mais para a frente pronto isto é a minha opinião agora Luís não sei se tens outras perguntas sobre a questão porque o que tem uma economia eu não sei se estou a falar pouco de economia ah sim então vamos lá para a questão você que também é especializada em astrologia empresarial e financeira e que tem estudado os ciclos financeiros sim são duas coisas que se combinam embora um bocado diferentes a astrologia financeira e empresarial vou começar pela financeira e depois falar da empresarial bom em relação à financeira o que é que importa dizer como tu sabes e disseste no início eu sou formado em economia sou formado em economia e em economia estudei epá muitas disciplinas de estatística e de econometria que é a estatística aplicada à economia ok que estudava ciclos de bases de dados de enfim de muitos anos para se chegar a uma estimativa do futuro pronto e a conclusão que eu cheguei um pouco tempo depois de me formar em economia e começar a estudar astrologia é que os ciclos da astrologia eram mais precisos informativos do que as estimativas estatísticas da economia ou do que os economistas pronto logo uma mas mais tarde quando eu comecei a entrar nos ciclos financeiros quando eu comecei a investir qualquer coisa nos mercados financeiros e tive clientes que me faziam consultas específicas só sobre mercados financeiros é que eu também comecei a conhecer como é que funciona o mercado das pessoas que dão aconselhamento financeiro ou seja daquelas pessoas que se dizem grandes cromos ou desculpa meu termo que percebem muito e que na internet são considerados gurus gurus dos investimentos financeiros e também eles fiquei eu a perceber depois de os seguir dão enormes arguladas que se eles tivessem astrologia dariam menos arguladas ou seja estariam pouco mais de protegidos e um caso clássico eu sei que tu não usas este ciclo mas eu uso o ciclo solar primário dos perfetas adaptado que é aquela versão de um planeta governar um ano a cada sete anos mas não é digamos que um dos alinhamentos que é feito muitas vezes em que atribuem por exemplo este ano a lua eu atribuo ao sol portanto nos ciclos de Marte ou seja de sete em sete anos há sempre as neiras a acontecer no mundo e nas finanças e há mais guerras ou atentados ou crises financeiras e se esses gurus seguissem só esse ciclo já preveniam muito mais erros do que aqueles que eu vi nestes meus estudos quando os acompanhei então eu cheguei à conclusão quer por via do meu estudo de economia como economista quer como como eu investidor embora não investidor de grandes montantes mas um investidor amador de que a astrologia é mais competente a analisar os ciclos quer da economia quer das finanças do que essas áreas portanto e fiz um curso criei um curso de astrologia financeira que teve muita adesão mesmo e que eu adorei fazê-lo e que de facto através dessa investigação que fiz e com base também na ajuda de clientes que me pediam muito isso então fui obrigado a estudar fui-me percebendo das dinâmicas de funcionamento entre os ciclos financeiros e os ciclos astrológicos e que é brutal é brutal e há dois ciclos que são há três ciclos que são super importantes nessa mesma panorâmica mundial o ciclo dos ingressos de saturno ou seja os trânsitos de saturno e o mapa do momento em que saturno entra num ciclo porque esse ciclo governa três anos da economia depois há o ciclo normal da entrada do sol em carneiro se estiver bem ou mal aspectado já é logo uma indicação de como é que pode correr a economia mundial e o terceiro é o ciclo de sete anos o tal ciclo solar primário dos profetas adaptado só esses três ciclos se a turna entrar num signo o sol em carneiro e o ano zodiacal do ciclo de sete anos já dá uma informação muito boa sobre as dinâmicas da economia nesse ano eu posso dar vários exemplos não só da economia como da política como dos temas sociais por exemplo quando foi o ano 2017 foi o ano de Vênus de Fogo segundo este método e um dos temas foi o movimento Me Too que é o movimento de emancipação das mulheres e de divulgação de escândalos sexuais Vênus de Fogo por exemplo o filme que teve mais brilheteiro ou dos filmes mais com mais brilheteiro nesse ano foi o Wonder Woman ou seja que é uma Vênus de Fogo digamos assim mas no ano anterior que eu considero que foi um ano de Sol de Fogo o tema do ano foi o Donald Trump ser eleito e nos anos do Sol há sempre novas lideranças carismáticas a aparecer e ele é um Sol de Fogo porque ele é alto é loiro até vermelho e tem um discurso muito de fogo portanto ainda por cima ele é excedente de Leão então muitas vezes a temática do ano por exemplo a pandemia foi um Saturno Terra este ano é um Sol de Água ou seja as temáticas quer financeiras quer políticas tem muito a ver com o regente do ano nesta vertente mas também é preciso ver o que é que se passa com o Saturno por exemplo no ano 1929 nós tivemos tanto o ingresso do Saturno em Capricórnio extremamente tenso oposto a Marte e Plutão das combinações piores todo o século basicamente todo o século e no mesmo ano o próprio entrada do Sol em Carneiro estava arretilhada com essas caderturas então tivemos um duplo tivemos uma dupla configuração trágica para as finanças então estes são alguns dos ciclos que é espetacular analisar e que traduzem muito as flutuações financeiras por exemplo um dos indicadores dos mercados mundiais mais as pessoas mais usam é das 500 melhores empresas no mercado de ações dos Estados Unidos que é chamado SNP500 SNP500 que em média ao longo dos anos sobe 8% mas nos anos de Marte o normal é ser negativo por exemplo mas nos anos de Vênus o normal é ser em média 20% positivo é muito além então dá para perceber muitas dessas dinâmicas com base nestes ciclos pronto isto em relação à astrologia financeira para ser breve porque não temos muito tempo em relação à astrologia empresarial que se combina com esta também em tempos me convidaram para fazer projetos da astrologia empresarial depois acabaram por não ir para a frente e agora estou a recuperá-los digamos assim e eu achava que não fazia assim muito sentido ver os mapas das empresas ver mapas das fundações das empresas e estudar os mapas das empresas mesmo em termos das ações das empresas com base no mapa e cheguei à conclusão que o mapa da empresa existe claro que às vezes é menos fácil de identificar do conhecimento de uma pessoa porque quando é que uma empresa nasce é quando é feita a escritura é quando é vendido o primeiro produto é quando é lançado o primeiro produto é quando abre a porta ao cliente pela primeira vez é quando se firmou a empresa é quando se comora o aniversário portanto não é tão consensual perceber sim da data de fundação de uma empresa pronto e temos logo esse desafio saber a hora ainda é mais complicado portanto temos esses dois desafios quer o dia quer a hora não são consensuais mas existem dados existem dados de algumas empresas mais ou menos consensuais e quando há uma celebração do aniversário da empresa naquela data à partida pelo critério simbólico já tem um grau já digamos que já tem pontos à frente das outras datas quando já se celebra e quando se celebra a data e ainda por cima aquele mapa tem ressonância com os produtos principais então estamos na beira de ter o mapa portanto e o que acontece é que ele é incrível porque os mapas das empresas do lançamento das primeiras vezes que foram abertos ao público retrata muito eu vou só dar quatro ou cinco exemplos para as pessoas que tiverem a ouvir perceberem como é que isto da lógica disto por exemplo Coca-Cola McDonald's são empresas de bebida e de comida certo então há um arquétipo no zodíaco que governa as comidas e as bebidas e tu sabes que é o signo de as comidas as comidas as comidas é touro é touro portanto é a comida então essas duas empresas coincidentemente nasceram com o sol em touro só para teres uma ideia mas por exemplo o Facebook que é uma coisa tecnológica da associação de pessoas etc já nasceu com o sol em aquário portanto é uma empresa aquariana faz sentido mas por exemplo a Apple por exemplo a Volvo que tem no símbolo sabes qual é o símbolo da Volvo não sabes? agora não me lembro é um V é o planeta Marte já não lembro o símbolo da Volvo é o planeta Marte e a Volvo nasceu com o sol em carneiro ou seja regido por Marte e com o ascendente caranguejo regido pela lua em virgem e um dos lemas da Volvo como ascendente caranguejo curiosamente é a segurança dos passageiros e foi a empresa automóvel que inventou os cintos de segurança porque eles querem ter zero acidentes com Volvos portanto ou seja é carneiro mas tem ascendente caranguejo ou seja dá para perceber ok tem a tecnologia mas tem a proteção da família e portanto e há mais dados há mais detalhes então tu começas a ver uma após outra eu podia agora dar N exemplos a Apple a Apple é interessante porque é carneiro com Mercúrio Casimi ou seja nasceu com Mercúrio no coração do Sol e como tu sabes o Mercúrio Casimi há uma ampliação da força de Mercúrio que é o planeta da tecnologia mas com a lua em touro e será a partir da ascendente caranguejo com a lua em touro e onde é que entra aí é que a lua estava a crescer Apple se tu reparares o símbolo da Apple que hoje em dia é prateada é uma maçã prateada de certa forma mas é é um símbolo lunar é um símbolo da lua e da lua em touro porque é uma maçã então quer na simbologia quer na essência da empresa por incrível que pareça a data oficial da fundação e do lançamento do produto ou da empresa tem completa ressonância com a mapa astrológica talvez o exemplo mais notório seja o Red Bull a empresa Red Bull nasceu portanto Red Bull um touro vermelho um touro vermelho que dá energia portanto é uma empresa que é para dar energia nasceu se não me engano com Sol e Júpiter em carneiro e Lua e exenente carneiro e Marte e Lua em touro ou seja tem energia do fogo porque aquilo é suposto lá está é efeversante e dar energia mas é uma bebida portanto é uma coisa com sabor portanto é uma coisa taurina então é um Red Bull portanto esses casos quando acontecem de facto são por demais simbólicos e paradigmáticos e depois quando nós vamos ver o histórico da empresa com esse mapa vamos ver o mapa da Apple e o histórico das grandes mudanças da Apple estão representadas no mapa da empresa Apple o que é incrível e portanto isto dá-nos muito que pensar também sobre essa dinâmica da astrologia pois dá e até estou a pensar voltar aos talismas do Renascimento que era exatamente a mesma coisa a pessoa construía um mapa em função de uma atividade exato que estás a falar da empresa essa sincronicidade entre uma forma e uma energia não é? que ganha forma não é? é muito interessante é muito interessante e também estava a me lembrar não sei se conheces dentro da conversa que estava a fazer da bolsa e das ações mas no início do século XX houve um astrólogo famoso que se chamava GAN que ouviste falar ou não? GAN como é que se chamava? GAN GAN há dois anos não sei quem é que fez uma relação entre a bolsa entre as principais a bolsa de Nova Iorque nesse caso e os principais aspectos astrológicos e teve grandes resultados e sucessos com isso por isso ele ficou muito conhecido escreveu uns livros sobre a relação da astrologia com a bolsa e depois mais tarde também houve uma relação com a numerologia com Fibonacci os cálculos de Fibonacci também aliados também associou hoje em dia agora depois de estudar as lunações os ingressos etc não tenho nenhuma dúvida das correlações dos ciclos da bolsa com os ciclos astrológicos e portanto quem trabalha em investimentos pode ter uma vantagem competitiva uma vantagem grande de perceber um bocado como é que isto funciona e eu tento ajudar os meus clientes que vêm com esse tipo de perguntas mas é preciso ver que a astrologia também é traiçoeira no sentido em que pode crer que a alma da pessoa evolua por outro caminho então pode criar ali armadilhas se aquilo não estava no caminho da pessoa e se ela quer simplesmente enriquecer facilmente isso foi o que me aconteceu porque eu estava quando estava no final do lixo eu estava na linha da economia e acabei por ir para filosofia mas o que é engraçado é que a minha filha exatamente fez a parte gestão e economia que eu tive mesmo para não se sabia e ainda cheguei a fazer aconselhamento isto na década de 90 com o marido de uma amiga minha que trabalhava na bolsa de metade de Londres e ele imprimia grandes gráficos e eu via os ciclos os picos e os pontos baixos através dos planetas então estudava o ciclo do chumbo com o Saturno e os ciclos de já não sei cobre com ventes e fazia essas relações e foi muito engraçado na altura eu tive essa experiência podia ter seguido espetáculo podia ter seguido por aí mas não quis porque a minha portanto é mais filosófica pronto olha gostei muito da nossa conversa muito grato Luís muito grato muito grato também está na altura agora de muito grato de chamar aqui agora estou-te a ouvir pior não sei se é da minha conexão se é da tua às vezes isto também tem estes problemas agora ia chamar a Cátia Viegas para que ela nos fale aqui de um sorteio que ela fez vamos ver se ela então bora lá está aqui está a ver visualizar Cátia está aqui Cátia já passa a conectar vai entrar agora fica a conhecer ok alô viva esteve a assistir está com os ruídos estranhos estão a ouvir-me sim vamos ouvir-me e vai assistir sim senhora muito bem então para finalizarmos esta sessão diga lá o que é que tem a dizer então muito boa tarde a ambos os professores o professor Luís Rezina e o professor João Medeiros muito grata pela pela vossa conversa e partilha de conhecimento a vencedora desta semana do workshop gravado do professor Luís Rezina é Palmira Estalagem muitos parabéns à Palmira ela vai receber o link do workshop através do endereço de e-mail como se inscreveu e aproveito este momento para anunciar que na próxima semana no dia 2 de julho a convidada do professor Luís Rezina há de ser Rosita Iguana com o tema Astrologia aplicada ao coletivo muito bem então esperemos encontrarmos lá na próxima sessão e desculpem o delay tudo bem não tem problema então uma boa tarde a todos e até à próxima sessão a próxima sessão a próxima sessão